Olá pessoal, tudo bem com vocês? Tudo bem com você, Claudemir? Tudo bem! E hoje a nossa receita está divina. Um pãozinho de coco com laranja na massa, gente, ficou uma delícia, simples de fazer. Fatias húngaras, conhecem, né? Quem conhece? Está chegando agora no canal? Aproveita, já se inscreve e ative o sininho porque assim o YouTube vai te notificar cada vez que tiver vídeo novo. Já se inscreveu? Agora já é de casa? Bora conferir a receita? Mas antes deixa aquele like porque assim mais pessoas terão acesso ao vídeo. Bora começar? Bora começar, Claudemir? Bora lá, pessoal! Vou começar preparando a esponja. Então, no bolo eu coloco 200 ml de leite morno, 3 colheres de sopa de açúcar, 70 gramas aproximadamente, 7 gramas de fermento biológico seco, 3 colheres de sopa de farinha de trigo, 80 gramas. Vou misturar bem. Cubro e deixo descansar por 15 minutos. A receita completa vou deixar aí na descrição do vídeo para vocês. Depois, depois que descansou 15 minutos, vou acrescentar suco de uma laranja, 50 ml. Dois ovos ligeiramente batidos. Meia colher de chá de sal. Farinha de trigo, peneirada. Vou misturar. E quando chegar neste ponto, acrescento a manteiga. Duas colheres de sopa. Agora, venho com o restante da farinha de trigo até dar o ponto. No total, eu usei 450 gramas. Vou amassar. Cobrir e deixar descansar 10 minutinhos. Depois que descansou 10 minutinhos, vou transferir para a bancada. Polvilho um pouquinho de farinha de trigo. E vou abrir a massa com o rolo. Desta forma aqui. Música... Agora em um pote, coloco duas pote. Coloco duas colheres de manteiga ou margarina, com três colheres de açúcar. Vou misturar. Música... Acrescento raspas de uma laranja. Música... E misturo 50 gramas de coco ralado. Música... Agora espalho sobre a massa. É só essa quantidade. Não pode ser mais. Tem que espalhar bem e deixar uma camada bem fina. Se você colocar muita manteiga, vai derreter e grudar no fundo da forma. Música... Agora enrolo e vou fatiar. Música... Mais ou menos 3 centímetros de largura. Música... E transfiro para a forma. A forma mede 40 centímetros de comprimento por 30 de largura. Música... Não precisa untar a forma. Transfiro os pãezinhos. Vamos cobrir e deixar descansar até dobrar de volume. Depois de 45 minutos, já dobraram de volume. Música... Levo para assar forno pré-aquecido a 180 graus por mais ou menos 35 a 40 minutos. Para ele ficar bem douradinho. Pãezinhos assados. Vamos retirar do forno. Música... Agora vou fazer uma calda com duas colheres de açúcar, com duas colheres de leite. E vou pincelar. Música... Vamos tirar um aqui para ver como ficou. Oba! Vamos comer essa delícia. Gente, olha que pãozinho delicioso. Música... 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 Super macio e de um sabor. Gostaram, meus amores? Espero que sim. Se tiverem alguma dúvida, deixem aqui nos comentários que eu respondo para vocês. Beijo, meus amores. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.